Oi gente, aqui é Bister, muito lindo e até mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um pega-pega aqui no canal e dessa vez eu tô aqui com a Cueia E aí, Bister, tudo bem com vocês? E é o seguinte galera, temos um aviso, um aviso muito importante pro início do vídeo, tranquilo? Um aviso mega importante É o seguinte, a Cueia teve problemas com o canal antigo dela, sim, problemas com o network, problema com o treco de outros países Ela não deu tanta caquinha Então, a gente decidiu juntos, né, eu, Coelho, Bros, Total, pra gente criar um novo canal, que é pra ela criar um novo canal, né Então, ela criou um novo canal, esse canal tá quase chegando a 100 inscritos agora, ela acabou de criar Então, por favor galera, vamos dar ajuda, porque eu sei como é ruim perder um canal, porque eu tive que perder da pior forma, né, foram excluídas Então, por favor, se inscreva no canal dela que vai estar na descrição, tranquilo E mano, quantos inscritos você tinha antes? Quase 4k, né? Tá chegando a 5k, hein 5k, então mano, vamos, mano, meta 5k, galera, vamos ver se a gente consegue 5k de inscritos pra ela Depois, cara, se depois desse vídeo a gente ia contar 5k pro canal dela, vai ser tipo, vai ser muito pra ela, galera Então, se inscreva no canal dela que vai estar na descrição, tranquilo, tranquilo, tranquilo? De boa, né? Tranquilo 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 Tá então, galera, vocês sabem como funciona o pega-pega? Eu vou ter 3 minutos pra correr atrás dela e eu tenho que derrubar ela nesses lugares aqui, nesses buracos Ela vai ter 3 minutos pra correr atrás de mim e me derrubar Só que é 1 minuto pra mim, 1 minuto pra ela, 1 minuto pra mim, 1 minuto pra ela, 1 minuto pra mim, 1 minuto pra ela e acabou E quem conseguir derrubar o outro mais vezes durante esses 3 minutos, vence, tranquilo? Eu vou cronometrar aqui no meu celular, que tá aqui do meu ladinho E aí, quando... quando terminar, vai tocar o bichinho aqui Vai tocar o bichinho, não, eu vou avisar porque eu não gosto que toque antes, eu gosto de avisar Ai, meu Deus Fala, mexerica Mexerica? Preciso espirrar, ai, meu Deus Pronto, passou a vontade Não, não Mano, é um estranho, véi Tipo, é... quando eu falo, eu preciso espirrar Meu amigo da escola, mexerica, mexerica, mexerica E aí eu espio, velho É muito doido Vai, beleza Eu vou correr atrás de você primeiro, tá? Ok 3, 2, 1, valendo Nossa, coelha vai perder, velho Coelha vai na moral Será? Vai Opa, já caiu, hein Seu espalpite é no azul? Não, eu tô no branco Eita, Lili Tô no beco Cor de rosa Vai, ah não, caí, velho Caí, eu não sei nem onde eu tô dando esse palpite Fala a verdade, galera Garela Eu tô... Garela 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 Eu tô muito ruim no parkour Isso porque eu tava treinando, hein Boa Nem, velho Essa coelha é muito ruim, velho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Calma, vamos lá Tem que o bloco sumiu Sim, sim Foi o bloco que sumiu, sim Ei Mano Meu Deus Eu vou dar um tiro na coelha Na moral Na moral Não vai com a coelha Vai tomar uns tapas Tá, né, galera Ah, não Cai, velho Que raiva Cai também E acabou meu tempo, galera Acabou meu um minuto E deixa eu baixar o som do jogo Que deve estar muito alto Acabou meu um minuto Coelha Então Agora você tem um minuto Pra coelhar atrás de mim Vai Nossa Já toma esse olé, né Já toma Já toma Caraca Correu Correu ou não Correu Caiu já, hein Caiu já, hein Lixão, hein Lixão Coelha Lixa Garela Galera Garela Não, mano Pelo amor de Deus Coelha é muito ruim Ah, mano Pelo Coelha Coelha Renasci, ó Renasci Ah, nem Você fez eu procurar você agora Sério, isso Você ficou procurando Eu fiquei Meu É o tal do mula Nossa, coelha Você tá do outro lado Coelha tá no lugar mais longe possível Amiga Só a coelha atrás de mim aqui, velho Eita Ah, nem Coelha é ruim parkour, galera Já deu pra perceber que eu vou ganhar isso aqui Mano, eu queria dizer que o bloco tá sumindo O bloco tá sumindo É, o bloco desaparece Evaporou Caraca Acabou o teipinho da coelha Vou correr atrás de você agora Nossa senhora Galera, eu só tenho mais dois minutos E ela só tem mais dois minutos Quem fizer Quem matar o outro mais vezes nesses dois minutos Vence Coelha Aí está ferrada Nossa Não Não Filha Da ruim, velho Ah, não Só porque você tá ouvindo azul, velho Que é totalmente oposto É lógico, né Tem que ter estratégia aqui Estrategia Estrategia Então pega essa estratégia aqui Ah, não Ah, coelha Boa Caiu Coelha caiu Um ponto pra mim Eu tenho mais 30 segundos pra coelha atrás de você Fala o mesmo Ah, não Caiu Puts, grila Tem mais 20 segundos agora 20 segundos pra matar coelha Ô, vai dar mais ruim Vai dar mais ruim Será? Juro Meu Deus, velho Meu teclado tá bugado, velho Não Já que eu vejo A culpa tá no papa, né Só porque eu tô gravando vídeo com a bebê Já dá tudo ruim, né Enferrou Pronto Morri, velho Morri Quer dizer, quer dizer Acabou o meu tempo Agora você tem Ah, pera Deixa aí do seu spawn point, né Se não Sai Opa, já toma essa, né Já toma essa, né, coelha Eu tava Peraí, fica aí Fica aí Fica aí Ó, agora Já foi 2 minutos pra mim 1 minuto pra você Coelha 3 mil agora Pelo amor de Deus Coelha é muito ruim, velho Já ganhei Já coei Já coei Ah, sério Amei, mano Galera, sério A Bibi Galera A Bibi jogou uma fraga de mim No início do vídeo E, mano, sério Vem Vem goia Vem goia Mano A Bibi A Bibi A Bibi vai ficar parada no spawn Só gravando Sério Vai, vai Vai, coelha Vamos lá Vamos lá Vou ficar paradinha no spawn Pra você Vamos lá Vai, coelha Vai Vai, coelha Ah, mano Não Não Vai, coelha Vem, vai Segunda É muito ruim É muito ruim Vai, coelha Vai Calma De boa Sem estresse Calma Tranquilo Boa Boa, coelha Ah, meu Deus Do céu Cai Opa, é uma pena, coelha Acabou o seu tempo Temos um minuto cada uma E é o seguinte Eu, óbvio Linda, maravilhosa Tenho um pontinho já Então valendo Correr atrás de você E agora Eu vou fazer mais um Aí você não vai conseguir fazer nenhum Vai ficar dois a zero E GG, BB, wins Já toma essa agora Ah, não Sai, sai, sai Ah, para Ah, não, não Não, não Para Você tá de sacanagem Você tá de sacanagem, né Vem Vem pra cá Vem pra cá, coelha Vai Vai Só vem No bonde do tigrão Vai Caraca, velho Coelha é muito Ah, eu faço o vídeo inteiro xingando coelha Ah, você já caiu Sumiu, galera Sumiu Nossa, eu sou muito feliz Tô fazendo parkour e olhando tempo Boa Cai Ó, tem mais 10 segundos pra correr atrás de você 5 segundos 15 segundos, no caso Se eu conseguir te derrubar Nesses 15 segundos Te dou um tiro 8 segundos 8 segundos Ah, não A coelha vai morrer, velho Você tá de sacanagem Oi Ah, 2 segundos Ah, morri Morri não 3, 2, 1 Ih Valendo Eita Você tá saindo do meu lado aqui, ó Não vale isso aqui, não Produção Produção Tira o coelho de lado Não, mano Sério A Bibi jogou uma praga Não, vai Vamos ficar olhando a coelha É, tá passando seu tempo Assim, só para É muito ruim É muito ruim Não, só porque Tem aquele bug do teclado Que quando você aperta 3 3 Teclas Quando você aperta 3 teclas Não funciona, sabe? Sim, sim, sim Eu boto Eu boto pra correr no Naquele lá, sabe? Aquele lá não funciona A coelha é muito ruim, velho Ela é muito boa Vai coelha, vou te dar uma ajuda, vai Ah, caí também Você tem 10 segundos, cara Em 10 segundos dá pra você empatar Sério Ainda vou te ajudar a voar na sua direção Amém, velho Se você não tivesse morrindo, né? Sério Velho Óbvio 3 segundos, boa Ah, 3, 2, 1 Ah, acabou Eu tava lá em cima quando acabou ainda É uma pena Putz grila, coelha É uma pena Sinto muito pela sua derrota Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like Se inscreve no canal Se inscrevam no canal da coelha Que vai estar na descrição Sério, galera Se inscreve lá Galera, eu sou ruim em parkour Mas eu sou boa Eu prometo que eu sou legal, sabe? É, dos outros minigames até vai, entendeu? Ela ganhou o último Batalha das Tôs Tá indo, tá indo Mas no parkour Eu sou a mitinha, né? Mas é isso aí Um beijão pra vocês e Valeu!